Oi gente, tudo bem? Na aula de hoje iremos fazer Petit Batiman Tandii de primeira, com cloche, rondejant e depois em quinta. Então vai fazer por debraços. Seis, sete, oito. Tandii devan. Um, fecha o primeiro a dois. Ao lado, três, fecha o quatro. Atrás, cinco. Fecha o seis. Ao lado, sete. Fecha o oito. Devan. Um, cloche. Dois, fica. Três, quatro, ronde. Cinco, seis, sete. Começa por trás. Trás, fecha. Lado, fecha. Frente, fecha. Lado, fecha. Um, cloche. Dois, fica. Três, quatro, vem. Cinco, seis. Fecha o quinta. E lado. Um, dois, devan. Três, quatro. Lado, cinco. Seis, errier. Sete, oito. Lado, um, dois. Lado, três. Plie, retire. Cinco, seis. Desce atrás. Começa. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três. Plie, retire. Desce, desce, quinta. Passe, anjarrê. Cresce, atitide. E arabesque, alonge. Quinta, soutenir. Lado esquerdo. Vamos com a música, lado direito. Seis, sete, re. Devan. Fecha, decotê. Derrier. Decotê. Devan, cloche. Um, dois, fica. Rondeja, marca todo o chão. E sete, por trás. E um, dois. E dois cloches. Um, dois. A. E cinco. Seis. Vou pela quinta. Um, dois. Devan, devan. Ao lado. E atrás. Dois ao lado. Um, dois. Vou fechar com plie. Retire. Desço atrás. E. Um, dois. Atrás. E. A frente. Ao lado. Dois. Um, dois. Bom, plie. Retire. Desceu à frente. Passe, anjarrê. Cresce. Fica. Atitide. Fica. Sobe o joelho. Leva atrás. Passe, anjarrê. E. Quinta. Aê.